Fala aí, maninhos! Como que tá com vocês aí? Comigo aqui tudo bem? Comigo aqui tudo maravilhoso? Começando mais um vídeozinho aqui do Tiba e dessa vez mais uma vez aqui com o meu Knight Level 376, meu P3 Charlover, o último episódio do meu EK Minha Vida. E eu errei a introdução do meu vídeo porque faz tanto tempo que eu não gravo vídeo aqui que eu já nem sei mais. Fala aí, maninhos! Tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo bem? Comigo aqui tudo maravilhoso. Agora eu acertei! Estamos de live aberto, estamos lá na roxinha e você pode assistir todos esses vídeos aí. O pessoal da live aqui já sabe há muito tempo que acabou o meu EK Minha Vida, mano. E vocês agora vão descobrir a partir deste vídeo aqui o porquê que acabou o meu EK Minha Vida. Dá seu like aí, já desce o dedo no se inscrever no canal. Agora você pode virar membro do canal do YouTube, também tem várias vantagens. Clica aí em seja membro e dá uma olhada. Com apenas R$2,00 por mês você pode ajudar esse canal a não desistir dos seus projetos como aconteceu aqui com o meu EK Minha Vida. Mas não vai acabar para sempre, relaxa aí. Os conteúdos do canal vão continuar. E esse meu EK Minha Vida sofreu um rework. Eu vou explicar para vocês aí o que vai acontecer daqui para frente. E para finalizar, estamos trazendo essa hunt de leão com duas preys, né? E também boostados aí neste meu Knightzinho chamado MP3 Charlover que acabou de passar pela Double e está com uns skillzinhos a mais e extra. Beleza? Estou de live aberto aí. Se você quiser saber onde está na live, você procura lá no Google o MP3 Player Channel ao vivo. Você vai cair no meu canal. Ou procura algum vídeo antigo aí. Ou entra no grupo do WhatsApp em algum dos cantos aí que você vai procurar e falar com uma galera. Ou no WhatsApp ou no Discord quando eu sempre aviso que eu estou online. Lá no Instagram também. Nesses lugares todos aí você vai descobrir quando eu estou online e qual que é o meu canal de jogos e lives. E qual horário que eu estou fazendo. E essas coisas todas maravilhosas aí. Beleza? Brincada. Seguinte. Eu não lembro o que eu estava falando. Ah! Comprar coin. Também tem o meu link do grupo do WhatsApp aí que você pode comprar coin diretamente comigo. E tem o meu patrocinador que é o Tibia para todos também. Os links estão todos no primeiro comentário da descrição aqui. Só você clicar lá e ver. Demorou? E é nóis. Tem vídeo dessa hunt aqui. Só você procurar no card. Tem playlist do canal de Knight. Aí tem várias coisas que você pode ver. Ou você clica em algum criador na tela aí que vai ter alguma outra hunt de leãozinho aí. Para você dar uma olhada como que caça, como que é e o que acontece. E tudo de mais sagrado, sensacional e sensual que existe aí nesse mundo alado de Knight. Que eu tenho todos os conteúdos. E esse aqui é mais um. Por que que acabou o meu E.K. Minha Vida? Galera, esse projeto é muito caro, né? Ele está muito caro. E saiu fora do meu orçamento. Não consigo manter. Eu sempre falo aí que para fazer os projetos, né mano? Eu preciso de ajuda financeira da galera e tal. Aí o pessoal sempre vai ter um cara que vai chorar e falar assim. Ah! Você já ganhou com monetização aí. E não precisa de doação dela. Mano, isso é a maior balela. Criador de conteúdo vive! Se você quiser não passar por sofrimentos que nem esse aqui comigo. Você usa proteção de hole na armadura e proteção de hole no shield. Que eu não estou usando, beleza? Ou então você bota o money life na sua espada. Para não passar por esse tipo de situação. Eu estou com um crítico aí. Eu não gosto de caçar de crítico aqui. Mas você bota isso aí. Beleza? É melhor eu colocar crítico aqui. Então. Seguinte. O meu E.K. Minha vida. Eu gastei uma grana nesse bonequinho aqui. E aí eu estou gastando duas preys. Né? E mais o boost toda hora. Para ruxar esse boneco. A ideia era chegar com ele e com o mainstream. No level... No level... Como que fala? 580. E aí depois vender os bonecos. Um dos dois, né? Ia ser meu mainchar. Eu já descobri que o mainchar vai ser o charlover. Não vai ser o mainstream. E o mainstream eu vou acabar vendendo ele lá para frente. Certo? O mainstream... Eu usava ele para caçar a PT-X4. Para gravar alguns vídeos aqui. Acabei não conseguindo gravar todos os vídeos que eu quis. Mas eu gravei alguns legais aí. Em PT-X4 também, né? E aí eu vou começar a gravar esses vídeos de PT-X4 agora com o charlover. E o mainstream vai entrar para o meu E.K. A minha vida. Só que eu não vou mais gastar dinheiro para botar duas preys. Assim como eu não gastei para colocar essas duas preys aqui em leão, né? Como vocês viram, esse bonequinho estava caçando a Azura. Aí eu tirei as preys de Azura porque eu decidi trocar de posição o charlover com o mainstream. Tirei as preys de Azura. E aí caiu de graça aí para mim essas duas preys de leão. Então, beleza. Caiu de graça. Eu posso usar, certo? Eu tenho cartinhas aí para usar ainda. Eu vou usar. E aí eu acabei boostando para ser o último episódio do projeto. Com as duas cartinhas e com a boost, né? E pode ser, ainda que mais para frente eu volte com esse projeto a partir desse episódio que eu não sei qual que é e qual que estamos aí, certo? Bom, como estava muito caro, eu precisei mudar um pouco, mano. Eu precisei mudar um pouco. Como o charlover estava fazendo menos bestiário do que o mainstream, por causa das hunts que o mainstream estava fazendo, eu inverti. Só que eu vou ruxar o mainstream em Azura. Basicamente vai ser Azura e leão. Sem usar preys e sem usar boost. Mas em Azura, você faz uns 4,5, 5kk mesmo sem boost lá e já dá para... E ele é um char forte, né? Tem skill bom. Então, você vai e consegue upar de boa. Já o charlover, eu vou começar a usar mais ele na nossa Hindu ou PTX4. Que a gente ainda vai definir. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo aí, eu já vou ter definido isso. Então, cabe você ir lá na live para ver o que aconteceu, né? Não sei quanto vai ser esse vídeo aqui, mas eu estou gravando ele no dia 8 de março. Dia das Mulheres. Um abraço para todas as mulheres do nosso planeta inteiro aí, que vivem nas lutas delas. Então, merecimento aí total pelo dia e seu reconhecimento, né? Mas, esse vídeo aqui está sendo postado, sei lá, no dia 30 de março. Não sei que dia vai ser postado. Talvez em abril. Não sei. Eu tenho muito vídeo gravado já desse projeto. Eu estou de pijama em hoje. Eu acabei vindo para fazer minha live de pijama e acabei gravando esse vídeo de pijama. Eu uso essa camiseta agora de pijama para ficar em casa, mas para a live eu uso outro tipo de roupa. Mas, tudo bem. Não tem problema. Não sei porque eu falei isso. Então, mano. O que acontece, né, velho? Estava muito caro de continuar esse projeto e eu vou continuar os dois chars sem o boost e sem a play, né? Porque aqui em Zenobra, a ideia vai ser que desse um conteúdo e farmar uma graninha para gastar dinheiro lá em Xandebra. Lá em Xandebra, que é onde eu gasto minha grana. Então, eu tive que parar com o projeto. Para eu continuar esse projeto, cara, eu tenho que gastar mais ou menos 800k a hora de grana. São 3kk por dia. Dá, mano, por volta de uns 3 a 4kk de grana por dia que eu gasto com esse projeto. Mais ou menos uns 25 a 30 reais. Cara, eu não ganho 30 reais por dia para fazer esse projeto, entendeu? Então, a longo prazo, eu poderia ter outras coisas que fossem retornar esse dinheiro. Tipo assim, os loots começariam a cair melhor, né? Como você pode ver ali, Leãozinho é um lugar onde eu já consigo fazer uma grana. Leãozinho se paga no projeto, mas Azura não se paga, Banuta não se pagou, Glute Tower não se pagou. Então, tipo assim, vários dias eu tive problemas aí relacionados a esse projeto. E não compensa ficar caçando leão todo dia para colocar aí duas praise e para pagar a boost e para pagar o loot. Porque aqui é uma hunt de loot, né? Não é uma hunt de XP, então não faz sentido eu ficar boostando o tempo todo sendo que eu posso pegar mais level em Azura. Então, tipo assim, é melhor eu caçar mesclado do que eu fazer uma loucura, né, mano? Só compensaria eu fazer esse projeto se fosse em Azura, mas Azura eu não pago o projeto. E, mano, quando eu for fazer, sei lá, o Ash ou o Shamu não vai pagar, DT não vai pagar, é... 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 Uma espada bis, né, da Soul War. Então, cara, é um bagulho que não estava pagando. E cada vídeo aqui não me rende 30 reais, infelizmente ainda, né? Não... não... não estou ganhando para isso. Então eu tive que mudar um pouco, porque se não chegava no finalzinho de março e eu estava falido, né? Estava falido. Então eu vou continuar criando o projeto, vou continuar mostrando as hunts, várias que eu ainda não mostrei, mas não vou conseguir mostrar para vocês como que vai ser caçar o projeto com um boost, com duas de ataque e duas de XP e essas coisas todas que eu estava trazendo. Não vou conseguir trazer o projeto com a qualidade que eu conseguiria trazer, porque tem que ter apoio financeiro, mano. E eu não vou ficar falando, ah, me dá dinheiro para fazer o projeto, que eu já vi que as pessoas, elas interpretam errado essa informação, mesmo quando você faz um financiamento coletivo, ou até essa questão do grupo, de canal de membros aí, a galera já fica, ai, eu não vou dar membro, porque você já ganha visualização. Cara, se eu ganhasse o dinheiro de visualização que muita gente acha que eu ganho, eu estava de Ferrari agora, não estava de, 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 eu estou a pé, né? Eu não tenho carro. Então, mano, infelizmente, assim, ou tem o apoio da galera, ou então o projeto não dá. Eu tentei fazer sem o apoio e tentei ganhar o apoio no meio do rolê, não consegui. Vamos focar agora no que dá para fazer, certo? O que dá para fazer é conteúdo de, 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 diversas coisas e a gente vai trazer os conteúdos aí, vai continuar, não vai acabar o canal. E quem quiser apoiar aí, seja doando o TibiaCoin, seja doando o dinheiro, seja no Pix, né? Tem o meu Pix aí, é só você entrar nos grupos do WhatsApp, você vai descobrir o meu Pix. Você pode virar membro aqui, que é a melhor coisa que você faz, ou assinar a live lá também. Tem vários projetos legais aí, sorteios, um monte de coisa, então você pode apoiar. Então, mano, eu vou continuar criando conteúdo, quem apoiar apoia, quem não apoiar não apoia. Aí quando tiver o dinheiro para fazer, eu faço, mas não vou ficar pedindo também. Então, é isso. Então, esse último projeto era para mostrar para vocês a hunt de leãozinho aí, né? Como que ela funciona boostada e com essas, com essas preys, né? Já cassei bastante de preys e boost aqui na live inteira. Então, mano, segue a live lá porque você vai ver essas coisas acontecendo em tempo real. Muita coisa vai acontecer na live, vai acabar nem vindo aqui para o canal do YouTube. E aí você assiste aí, para você ver em primeira mão, né? Eu não sei se já está batendo o total da hunt ali, eu acho que não, porque tem 10 minutos, né, cara? De hunt, tem mais ou menos uns 15 que ele estabiliza a XP. Esse aqui é o menos 1 do leão. Lá em Ferobra, lá em Chandebra, com o meu outro Knight, que tinha skill mais forte do que esse aqui nesse level. Ou então um pouquinho melhor, não lembro. Ou era muito parecido também. Eu conseguia fazer mais XP e lá também eu tenho um equipamento melhor. Lá eu tenho o Falcon Plate, lá eu tenho o Falcon Shield, lá eu tenho o Cobra Axe que bate mais do que essa Winter Blade. Só que lá eu nunca cassei de crítico, né, cara? Lá eu chegava a bater boostado 6.2, só com boost. Aqui eu estou com preys e XP na leoa, né? Só que aqui eu não estou com runa ainda. Eu não terminei a runa dos leões, né, mano? Lá eu tinha runa. Então lá com runa eu bato 6.2 só com boost. Se eu coloco preys, aí o bagulho desanda, né, mano? Vai melhorar muito. E isso no level 350. Agora lá eu estou no 556. Se eu caço aqui, eu acho que eu já faço 6.2 quase que sem boost, mano. O leão é maravilhoso, né? Não sei se sem boost faz não. Mas sem boost eu vou bater uns 4.5, 5. Mano, 5 eu acho demais. Mas uns 4.5 bate aqui, cara. O leão eu bato uns 4.5 tranquilamente lá, cara. Então, se eu coloco preys ali, mano, eu caço melhor do que em alguns cantos que eu estou caçando com a minha PT-X4 lá, né, mano? Mas a gente caça PT-X4 mesmo assim. Ainda não terminou de subir a XP ali. Eu acho que ela vai bater mais ou menos uns 7 aqui com uma preysinha de XP. Se eu acho que você bate com duas preys de XP, você pega quase 8kk a hora aqui. Boostado com duas preys de XP. Lembrando que depende muito dos seus skills e equipamentos. Que level que você caça aqui? Tem vídeo do MPEX caçando aqui level 300. Menos do que level 300, nesse mesmo andar. Fechando o box de leão. Eu consegui começar a caçar aqui no level 276, cara. Mas lá de Resizer e de, mano, 115 de skill de club, certo? Resizer é uma arma muito forte. Money life nela na época. O Knight não estava do jeito que está agora, boostado. Isso aí foi quando lançou o leão, antes do boost de Knight. Agora, se você tiver skill bom, equipamento bom, você caça aqui no level 250. O problema dessa hunt aqui em não PVP é muito lotada. As guilds dominantes, elas não ligam muito pro claimage daqui. Porque os caras são level 1000, não quer caçar leão. E open PVP é, geralmente, claimage de guild, né, mano? E aí, pra você caçar aqui, provavelmente você vai ter que ter um Hig Member em alguma guild. Ou então, você vai ter que disputar a fila com 45 pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, esses são os defeitos de leão. Mas é uma hunt maravilhosa. E é a hunt que fez eu não desanimar do jogo. Porque teve um momento na minha vida. Ano passado, começo de... Eu estava no meio da pandemia, na verdade, ali. Tipo, eu estava no meio do foco da Dengue ali, em agosto, mais ou menos. Estavam com vários problemas pessoais. Eu tinha acabado de perder minha PT inteira. Eu estava jogando solo. Lançou o leão. O que lançou o leão? Iena, mano. Eu consegui caçar aqui. E eu consegui fazer um level lá com o meu Knight lá em Chandebra. E eu não precisei parar de jogar em Chandebra. Que seria uma coisa muito triste pra mim. Ter parado de jogar em Chandebra. Porque eu não ia ter lugar pra caçar. Porque, né, mano. Eu ia ser só dois de cabeça, dois de cabeça o tempo inteiro. Não tinha time, mano. Um monte de BOzinho que estava acontecendo. Meu boneco não ia evoluir. Não ia fazer dinheiro. E eu gastei muita grana com ele. Eu não queria parar. E muito menos vender o boneco. E aí, lançou o leão, mano. Nossa, caçei isso aqui, velho. Eu acho que uns 30 levels. Uns 40 levels, assim, eu caçei leão, mano. Tipo, foi um mês e meio até eu conseguir arrumar o meu time de volta e tal. Tava no período de mudança, em casa. Leãozinho, mano. Maravilhoso. Deus salvou minha vida. Com certeza salvou minha vida. É um respaldo que eu tenho muito carinho e muito amor. Por que comecei a contar isso? Não sei. Ah, porque... Sei lá. Não sei por quê. Naquela época, né. Como eu era um dos Chares mais fortes do servidor. Eu era top 98 naquela época. Hoje eu tô voltando pra esse top aí. Não tinha nem disputa, né. Eu caçava aqui, mano. Basicamente sozinho o dia inteiro. Então, eu consegui upar bem. Eu jogava, tipo, 2, 3 horas por dia. Eu vinha leão aí. Abria lá e ficava caçando leão. Fiz um dinheiro bom. Que me supriu umas necessidades financeiras naquela época, né, mano. Como vocês sabem, foi quando eu comecei a vender coin. E aí foi na época que eu comecei a pegar o estoque do que eu farmava. Pra criar o meu negócio do zero. E hoje eu sou um grande vendedor de tibia coins aí. Um cara que tem mais moral aí na relação de coin. Porque, né, mano, tem o nome, tem o canal. Tem muito público. Muita gente compra coin comigo e tal. Então, eu consegui crescer meu negócio por causa de leãozinho, mano. Um beijo na boca de quem inventou esse respawn aqui. Ele é muito roubado. E todo mundo espera o nerf dele em breve. E eu acredito que possa vir mesmo. Porque é um dos melhores respawns do jogo, mano. Você tá vendo aqui um knightzinho com skills 102, mano. Caçando aqui, sabe. Tipo, com equipamento, entre aspas, mediano, né. Não é o melhor equipamento que eu tenho pro level aqui. Então, mano, ele tá bem atrás aí, né, mano. Do que um knight bonzão conseguiria fazer. E eu faço aqui, mano. Olha a grana que eu tô fazendo. 600k hora de grana é um dinheiro, né. Quando o level é mais alto, você consegue pegar um cacá. Um cacá e 200, um cacá e 500 aqui. Dependendo de como for, de quais respawns você pega. De qual rotação que você faz. Qual que é o seu skill, qual que é a sua arma, mano. Tem várias formas de melhorar esse respawn aqui. Ele é maravilhoso, né, mano. Mas, por ser maravilhoso, acaba enfrentando bastante concorrência aí. E é isso, ó. Tô batendo 6.4. Eu acho que não subiu tudo. Mas eu não vou me estender muito neste... Neste vídeo, mano. Porque... Então, eu vou ficar um vídeo de 80 minutos. Eu também tô acabando meu Supreme. Vem cacá aqui de Supreme, mano. Esses bichos, do nada, eles batem. Principalmente se você não tiver com produção de roll. Eu não achei a minha... A minha... Como que fala, mano? A minha tochinha pra colocar ali. Eu não sei onde ela tá. Ali de torch. Mas o melhor que você faz é caçar de torch. Você também pode colocar em bimbit de fogo ali, né. Pra defesa. Mas o que mais bate mesmo nele, ó. Como você pode ver, é roll, né, mano. É físico e roll. Ó. Ali no damage types. Tá ali no canto. Tava meio abaixado, né. É damage de roll e de fire, tá, mano. Então, de fire e de roll e físico. Então, bota roll. Quando lançou o leão, todo mundo falava. Aí é fogo. Não é. É roll. É roll, meu parceiro. É roll e... 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 E físico, tá. Bota a produção de roll no shield. Bota a produção de roll na armadura. Ah, mas eu não tenho o gnome shield. Bota um... Aquele... Aquele que dropa de jaul lá. Daquele de... Sei lá, mano. O... E seja feliz, tá. Em bimbit de roll. Vai fazer muito mais experiência. E muito mais grana. O em bimbit de roll é caro? É caro. Mas você vai conseguir... É... Fazer o em bimbit aí. Vai fazer mais profit. Sim. O em bimbit sempre vai te dar mais profit. Vale a pena fazer. Você vai caçar mais safe. Vai gastar menos pot. Dos dois. Tanto de mana quanto de life. Você vai demorar mais tempo pra sair da hunt. Mais tempo pra refilar. Tudo isso. Aí você fica feliz e rico aqui no respawn. Beleza? É isso, meus amigos. Leãozinho. Salvador de vidas aí. Tirou muita gente da pobreza extrema. Assim como o nosso... Brincadeira. Não vou falar merda, não. Eu ia falar de política de sacanagem aqui. Os caras aí... É brincadeira. Sem farpar nem nada. Os farmadores amam esse lugar aqui. Conseguem fazer um dinheirinho aí na RL. Por muita gente que tava passando dificuldade nessa pandemia. Esse respawn aqui. Ele é maravilhoso. Tirou muita gente realmente da dificuldade. Assim como tirou a mim. Também, né? Então tirou muita gente aí de problemas. E além de me tirar de um problemaço de XP. Me tirou também de um problema de grana. E eu consegui montar o meu negócio a partir deste leãozinho. Demorou? E é isso. Se você quiser saber mais como farmar dinheiro no jogo. Como você vive de tíbia. Tem vídeos aqui no canal também. Como que você ganha dinheiro com o jogo. De como que vive. Qual que é a minha opinião sobre isso. E você pode aí, né? Dar uma pesquisada. E dar uma olhada para ver se faz sentido para você. Se você está no momento certo. Qual que é o momento certo de fazer isso. Se vale a pena. Se não vale a pena. Dar uma olhada na minha opinião. Lembrando que a minha opinião. Não quer dizer que você tem que aceitar ela. Fechou? Então eu espero que vocês curtam. Assistam os outros vídeos. Se inscreve no canal aí. Vire membro para trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês aí. Gastando dinheiro no joguinho. Com o dinheiro que vocês dão para eu investir no canal. E melhorando a qualidade técnica do canal também. Porque é só assim que a gente vai conseguir. A pandemia pegou para todo mundo aí. A monetização está horrível. Então, mano. Ajuda nós aí. Com os seus 2 reais por mês. Fechou? Tamo junto. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Mostra para todo mundo. É muito nóis. Tchau, tchau. Falou. Fui. Fui.